Não, vou virar de bunda, vou deixar você conhecer. Ei! Isso, muito bem. As pessoas falam quando eu cobro a visita... Oi, oi, oi! Ei! Que é caro. É caro? Quantos minutos eu tô com ele? Um? Um minuto. Ei, ei! Aqui eu tenho o controle dele. Mesmo que ele me morda, eu consigo desmaiar ele se preciso. E me desvencilhar dele. E ele tem aqui, ó. Aí, ó. Isso. Muito bem. Isso. Pronto. Pronto. Isso aí. Muito bem. É. Chico. 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 Ah, chicão, chicão. Né, Chico? Então, assim, ó. Pra vocês verem. Ele ficou lá. Senta, senta, senta. O cachorro, nada. Ô. Bonitão. Parou. Aí, ó. Não. Tomão agora. Chico. O que que ele faria? Peraí, velho, volta aqui. Se alguém passasse na frente dele, assim, o que que ele faz? É rosa. Ataca? Não, não ataca. Mas vai lá. É rosa. Vem aqui, negão. Para na frente dele. Ô, ô, ô. Não. Não. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Isso. Gente, o cachorro tá redondo, né? Bota aqui, né? Tá? Tá na minha mão também. Pode puxar ele. Peraí, velho, velho. Pega outro enforcador pra mim. Do grande. Tem um que a gente usa pra piscina. Vocês vão entender a técnica que a gente usa pra eu proteger meu funcionário, lógico. Eu me protejo. Eu sei me proteger. Eles ainda aprendem. É mais difícil. Ou melhor. Pode ser a guia unificada. Outra coisa, ó. Junto, vem. Tá na cadeira dentro da sala. Senta. Vai. Vamos. Isso, garotão. Aê. Muito bem, Chico. Isso. Muito bem. Passa você. Por cima. Qualquer coisa que eu vou. Isso. Vai. Vai. Pode passar. Cuidado só com a mão. Vem cá. Pra vocês verem. Olha o mole que ele deu aqui, ó. Ele foi com a mão aqui. Não, ó. Ele passar o guia unificado, o que ele teria que fazer? Ó. Vem daqui. Do jeito que ele tava. Ó. Sobe o braço aqui, ó. Opa. Joga pro lado. Pra quê? Pra ele tirar o braço dele do risco. Eu aqui, tudo bem. Ele já tá me respeitando, ó. Só que, ó. É uma forma de ele se proteger. Quero que você faça de novo. Você vai, viu? Você vai subir. Tá? E na hora que você entrar, já põe de lado. E estica. Entendeu? Como se fosse um laço. Vai. Passou. Esticou. Ah, isso. Chama ele. Sai. Vem. Junto, Chico. Não gruda na perna. Abre o braço. Isso. Vai. Junto. Sai com ele. Isso. Vai, vai, vai. Pode sair. Isso. Qualquer coisa aí eu tô te protegendo aqui. Você entendeu o que eu tô fazendo com ele? Isso, ó. Eu tô protegendo ele. Ó. Vem e volta. Pronto. Isso. Devagar. Devagar. Isso. Passa, Chico. Não precisa de tudo isso. Vocês entendem? Quando a gente passa e fala que é... Você não abriu live, né? Essa merecia. Quando a gente passa confiança pro cão e firmeza, me mandaram mensagem essa semana perguntando... Ah, como é que eu faço? Eu tenho uma matilha. Como é que eu entro? Primeiro de tudo, você tem que entrar seguro. Para. Vai. Senta aí. Vamos. Ou. Tá aí. Aí. Muito bem. Você tem que passar a segurança pro cão. Firmeza. Se você... Para. Se você passar segurança e firmeza... Vai. Levanta a perna. Isso. Chico. Vamos. Senta aí. Vai. Deu. Isso. Muito bem. Vai. Você vai ter isso aqui de resposta. O Luqueta sabe muito bem. Tava tendo problema com o... O Baruki. O Bar... O Baruki. O teu também. O dele também, o Baruki. Ei. Falei pra sentar. Vamos. Isso. Aí. Muito bem. Isso. E... O que aconteceu? Ahn... Ele pôs o Baruki em ordem. Aí ele virou pra mim e falou assim... Hoje eu tenho controle. Falei, beleza. Peguei a salsinha de mordida e falei assim... Ahn... O cachorro dele fez assim, ó. Ele não. O cachorro dele virou e fez assim, ó. Pum. Falei, agora sim. Aí ele deu risada pra mim. É, tipo assim, você achou que não ia ter, né? Ele realmente teve controle. Ué. Ele falou, eu tenho controle? Então tá bom. Não é meu pupilo? Vai ser testado, nego. Não fala merda pra mim. Tem controle, tem controle. Aí ele provou. Realmente, ele tá com controle do cão. Ele falou, não, não. O cachorro nem esboçou a reação pra morder. Isso é controle. Tá? Então, aí ele tá com outro problema que era o... Como que ele chama? O Bruce. 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 O Bruce. Aí eu fui lá auxiliar ele. Pronto. Deu, Chico. Deus te abençoe. Aí o que aconteceu? Próxima aula. Ele tentou de novo. Como é que tá o Bruce? Tá tranquilo. Virou filé. Tá tranquilo. Não ouvi mais uma reclamação dos donos. Não ouvi... Mas, filho, sentar, negão. O que eu quero. Isso. Aí. Também essa obesidade quer deitar? Isso. De. Ó. Ele também fez uso de hidratão. Hã? Ele fez uso de dois contribuídos. Hoje? Tá bem? Isso. Porque nós iríamos fazer uma viagem. Então, esse era o nosso objetivo de vir aqui. Tá. Porque assim, na verdade, nós viemos aqui do céu. Porque nós moramos na Bahia. Nós não moramos aqui no Ribeirão. Nós estamos no processo de mudança. E por nós estarmos no processo de mudança, nós precisamos da ilha da Bahia. E a gente já tentou de todas as vias alugar um carro, comprar uma caixa, entendeu? E nada disso. Então, nós colocamos ele no fim do nosso carro, hein? Pedimos nosso amigo pra dirigir pra gente. E o meu marido foi atrás. A gente levou no veterinário antes. O veterinário falou. explicou pra gente qual era o processo de medicação, nós demos o Dramin pra ele e nós percebemos que o Dramin, ele fez esse efeito, mas a gente percebe que Chico tá combatendo, assim, porque ele ficava no carro em pé, sentava. Pode até ter feito no início, agora não tem feito nenhum, porque ele se mostrou ali, primeiro, é igual a gente, ser humano, dá descarna de adrenalina, ferrou. E aí, nós viemos aqui pra gente saber como é que seria esse processo de estar levando Chico pra Bahia. Ó, é, primeiro de tudo, faz exercício pra gente, eu vou contar isso. Pois é, meu marido, ele ama, ele é apaixonado por bicho, ele ama, ele é apaixonado por bicho. Então, Chico, sempre foi criado de uma forma mais mimosa, de uma relação de comida, assim, claro que ele fez isso amando, entendeu? Não, 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 desculpa, pá, 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 você ouviu? Ah, ele fez isso amando, desculpa. É, e Sam e Tiba, ontem, quem ama educa, quem ama corrige. As pessoas acham que ama o cachorro, isso aqui pra mim não é amar o cachorro, porque vai me dar uma puta de uma displasia nele, vai me dar um excesso de peso, pode dar hoje em dia com a ração, como fala, infarto, pode dar diabetes, então as pessoas acham que ama, não. Isso não é amar, amar é assim, deixa eu só, amar é educar, aí ó, amar isso aqui ó, é você ter o cachorro, muito bem, isso Chico, isso é amar, por quê? Por que que eu te falo que isso é amar? Porque aí, por exemplo, você não estaria aqui hoje, se tivesse adestrado lá atrás, não estaria aqui hoje. Por quê? A viagem seria super tranquila, você ia parar em posse de gasolina, mas você poderia, você tem que acordar, porque às vezes também a gente não estava nas mãos de bons profissionais, então, então, nós não fomos, nós não fomos educados pra como nós iremos fazer a procedência com o animal. Então, assim, quando eu falo que o meu marido fez por amor, é porque ele foi, como o meu marido fez por amor, mas eu não tenho medo não, como o meu marido fez por amor. Que? Ah, não é louco. Quando o meu marido fez por amor, então, assim, ele achava que estava fazendo por amor, entendeu? Ele achava que estava fazendo por amor, entendeu? Você que é o marido, certo? Isso, ó, ele achava que estava fazendo por amor. Ele falou assim, que ele falou, ó, ele não está, estou acostumado com você, encosta aqui do lado dele. Pode encostar. Meu amor. Não, 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 não. Agora eu vou te ensinar a chegar nele, chega firme nele, aí do lado, só encosta, põe, ei, não, você fica, ele não vai chegar em você. Isso, muito bem, isso, muito bem. Passa a mão aqui atrás, porque se ele tentar virar, e, ah, quieto. Pode passar. Quieto. Isso. Aí, gordão. É, é isso aí. Muito bem. Então, o que acontece? O mais importante, que as pessoas não entendem, que é o que ela falou, infelizmente, nós passamos na mão, que aí todo mundo mete o pau em mim, é, mas você fica falando mal. Eu não estou falando mal. Até porque falar mal é antiprofissional, é antiético, então ele não está falando mal, né, gente? Obrigado. De nada. Nós só estamos falando uma realidade. Eu falei que eu falo pra criança, agora eu vou me corrigir muito, não vou falar palavrão. Não, que eu sou pedagoga, então, assim, nós não falamos dessa forma pra criança, porque o seu público também é infantil. É, então, eu não vou falar palavrão mais, eu prometi pra mim que eu vou me policiar muito, então eu não vou falar palavrão. Só que, porcaria, a gente está falando, não metendo pau, nós estamos simplesmente relatando uma realidade. Ela passou na mão de maus profissionais, que se dizem adestrador e está aqui a consequência. E aí, isso, muito bem, em dois minutos, eu sento atrás do cão e o cara confia em mim. Por que que o cara confia em mim? Porque eu arregacei ele na porrada? Rafael. Não, bateu não. O que que eu fiz agora? Você está aqui, infelizmente eu não deu pra fazer a live. Mas o que que eu fiz em dois minutos? Corrigiu ele, doutor. Na hora que ele tentou morder, o que que eu fiz? Pá, isso. Na hora que ele relaxou, carinho, negão. Pronto, é isso que eu quero de você. Aí, ó, ó, mexendo nos dentes dele. Está relaxado. Por quê? Opa, esse tem energia firme, me protege. Aí o seu Lucas, como é um puta de um adestrador hoje também, vai vir aqui, vai tirar ele da minha mão, vai mostrar a firmeza, sai andando com ele. Vamos, Chico, vai. Vamos, Chico. Vai, 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 vai. Isso. Pronto. Vira e volta. Vamos, Chico. Anda sentar. Segura. Toquezinho na bunda. Vai. Isso. Agradou ele. Muito bem. Pronto. Vira pra câmera pra ele poder ver. Pronto. O que o Chico entendeu? Que aqui tem firmeza. Que aqui ele não vai fazer o que ele quer. Não fez. Ó. Ó o que ele ganha. Ó. Muito bem. Não tem agressividade. Não tem correção. As pessoas não entendem isso. Como teve gente que foi lá, pega aqueles, né? É, como que você fala? Pega o corte fora de contexto. Fora do contexto isso. Palavra correta. Pega os vídeos fora do contexto. 30 segundos, 15 segundos. Ó o Sérgio que é agressivo. Então tá. Vocês estão desde o início vendo ele. Que agressividade que eu tive com ele? Nenhuma. Agora. Que tipo de correção que eu dei nele? Uma com a madeira que eu toquei e a outra com o enforcador. Quando eu pedi. Põe o enforcador. Que ele estava com peitoral e uma coleira. Aonde você consegue corrigir? Não, não deixa ele chegar assim. Ó. Aí você correu o risco. Ó. Lucas confiou demais agora. Certo? O que que ele fez? Ó. Faz um pouquinho. É um cachorro que ele não conhece. Ele deixou virar e ele nem prestou atenção. Porque se o cachorro tivesse feito isso aqui ó. Aqui ó. Virado. Cheirado. E travou. Qualquer movimento ele ia tomar muito. Aí ele estava fedido. Aí ele tem que ser muito mais rápido que o cão. Que é muito difícil. Pra você ser mais rápido que o cão. No mínimo uma beliscada ele ia tomar. São cinco minutos que eu estou com o cão. Vamos pôr ele deitado. Isso. Relaxa. Relaxa. Isso. Vamos. Aí. Ó. Não. Aqui é dominância. Aqui ele pode virar pra morder. Mas eu não quero. Não vou forçar muito. Isso. Ele vai relaxando. Eu relaxo a mão. Ó. Tô relaxando. Ó a minha mão mexendo. Ele vai relaxar. Ó. Tch. Ó. E. Não. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Isso. Tch. Isso. Até ele relaxar. Não vou forçar nada. Só eu te domino. E você relaxa. Isso. Ó. Isso. Ó. E ó. Muito bem, Chico. 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 E. Ah. Ah. Chico. Ah. Ah. Isso, garoto. Relaxa. Relaxa. Isso. Ó. A pata dele tá machucada. Que deve ser difícil, né? Curar. Chico. Não. Chico. Não. E. Aê, garotão. Ah. Isso. Ó. Eu tô com a cara nele. Mas olha a minha proteção aqui. Ó. Se ele vier. Agora vamos lá. É difícil curar a pata dele. Chico. Isso. Traz o pratinho. Cinco minutos, tá? Isso aí. E aqui a gente pode falar uma coisinha. Que infelizmente... Chico. 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 Tem trauma do pratinho, ó. Chico. 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 Senta aí. Vai. Isso. Chico. Chico. Certo. Ó. Cês viram? Olha o que é o trauma. Que às vezes veterinário, adestradores, que forçam. Ó. Ó. Aqui na frente. Ó. Ó. Aí uma na pata. Ó. Aqui na frente. Uma na pata. Ó. Na frente. Uma na pata. Pronto. Aí ó. Chico. 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 Certo. Isso. Muito bem. Ó. Na cara. Não. Chico. Ó. Não. Nossa. Tá gastando. Vamos gastar. Eu gasto o spray inteiro. Foda-se. Eu gasto o spray inteiro. Ferre-se. Mas. Até ele ó. 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 Pronto. Que trauma que eu tive. Que estresse que eu tive aqui. Acabou. Aí vem aqui. Aí gordão. Isso. Simples, eficaz e rápido. É ter um pouquinho de consciência. E saber o que tá fazendo. Por isso que aqui a gente fala. Não é simplesmente. Aqui é achismo. Eu acho que tem que ser. Aqui nós temos conhecimento, metodologia e técnicas. E o resultado tá aqui. Certo, Rafael? Certo. Agora vamos ver se ele vai deixar um mês aqui. Eu vou descer. Porque aí volta um chuchu. Aí na viagem ele vai poder descer do carro. Fala assim. Desce. Aí ele desce. Aí ele vai chegar lá. Amor. Vamos entrar lá na parte pet. Eu tenho uma filha de sete anos. Nós temos uma filha que não tem contato com ele. E aí o meu maior medo é esse daí. Entendeu? É levar um cachorro desse porte pra dentro de casa. Dentro de casa sim, né? Pra dentro do nosso espaço. Tá. Então vamos falar o seguinte. Tá. Ó. Minha concepção hoje. Esse cachorro ficaria três meses em adestramento. Tô falando pra tá gravado. Três meses em adestramento. Daqui três meses eles voltariam a buscar esse cão. Outro cão. Um chuchu. Aí eles iam levar de carro, de bicicleta. Como ele ia aceitar o que você queria. Por quê? Porque ele não... Por que que eu tô falando isso? Vou sentar. Ó. Pronto. Vou nem sentar. Ó. 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 Isso. Ei. Acabei de conhecer. Faz dez minutos. Tô pondo meu corpo a prêmio. Pro seu Chico. O que que eu quero mostrar com isso? Primeiro que eu sou fã do Rottweiler. É indiscutível. Tanto é que minha marca, meu símbolo é um Rottweiler. Amo todas as raças. Mas o Rottweiler eu tenho uma quedinha. Que índole que ele apresentou aqui? Um cachorro ruim? De mau temperamento? De memória associativa ruim? Em dez minutos eu metei a mão no dente dele? E o cachorro permitia? Porque ele é ruim? Ou infelizmente foi o que ela falou. Nós fomos maus instruídos. Por isso simplesmente. E eu toco a mão nele. Dominância. Ó. Então, o que que ele... Pode parar. Fica aqui. O que que ele precisa? Isso. O que que ele precisa só? É um direcionamento. Só isso. Porque ele tem um bom temperamento. É um cachorro excepcional. O que ele precisa só? É um direcionamento. Um treinamento legal. Porque ele é um cachorro excepcional. E acima de tudo aqui. Pode ter certeza. Mas que ele vai ser uns dez quilos mais magro. No mínimo vai. Vai porque, olha. Você aperta aqui a costela dele. Ó. Ele nem reage e nem sente. Quer dizer. Tá úpera. É nítido, né? É nítido a gente olhar. Filma daqui de cima assim, ó. Fica. Isso. Muito bem. Filma daqui de cima. Ó isso aqui, ó. Ó. Um. Quase dois palmos. Isso é nítido. Fechou? Seu palmo vale por dois. Hã? Seu palmo vale por dois. É. E assim, gente. É por isso que eu falo. Esse cachorro já sai outro daqui. Em coisa de cinco minutos. Primeiro que eu já ensinei eles a usarem enforcador. Tá aqui. O enforcador não é pra machucar. O enforcador é pra se proteger e conduzir o cão da forma correta e poder conter. Porque uma massa dessa que deve estar com uns 60 quilos, ele tá, né? Por aí. Ah, tá. Fala, Chicão. Ah, tu. 60 quilos eu tô. Tá, Lu. Tá, Chico. Comendo muito cabeado dentro de casa com refrigerante. No mínimo. O que nós vamos ensinar? Primeiro, essa atitude dela vai mudar. Por quê? Toda vez que você baixa a guarda, a tendência do cão é dominar. Ou eu lidero ou eu sou liberado. Eu cheguei liderando. O que ele fez? Sim, senhor. Tá bom. Eu acerto. Então a linguagem com o cachorro tem que ser uma outra linguagem. Outra linguagem. Não é ser humano. Pronto. E isso aí, tá vendo? Não é ser humano. Ele é um cão. Ele não é ser humano. Começa daí. O erro das pessoas é tratar cães, cães, como seres humanos. Do mesmo jeito que você não gostaria de ficar nua. O que você quer? Cheirar? Ó. Ó. Por que eu tô deixando ele me cheirar? Ó. Entenderam ou não? Uma coisa é cheirar assim, ó. Outra coisa. Curiosidade. Quero saber. É a mesma coisa que dá um caderno pra ele folhear. De foto. Ele vai folhear. É a mesma coisa. É o que ele fez. Quem é? Quem passou por aqui? Eu cheiro de cachorro que eu tô. Entenderam? Então é isso, gente. Mais uma pra vocês aprenderem. Um cachorro excepcional. Bom temperamento. Não sei nem de onde vocês compraram. Foi aqui em Ribeirão mesmo? Não. O prêmio foi em Sorocaba. Sorocaba. Rua Oliva. Ah, do canil? Outro canil que a gente gosta muito, que é o de Ferraresi, que é aqui em Mocó. E o canil Rua Oliva. Ele tem exemplares lá. Deu. Deu. Vocês viram a subir? O que que dizia? Você viu que dá um clique nele e subiu? Muito bem. Pronto. O que que é isso? Chama de sensibilização. Muito bem. Pronto. Você viu que dá um gatilho nele, o assobio? Agora parou. Alguma coisa aconteceu com o assobio, que deu um gatilho nele. Na hora ele pá. Vocês viram? Ele armou. Ei. Isso. Muito bem. Entenderam? É isso, gente. É o que eu te falo. Às vezes, o cachorro é de uma puta de uma linhagem. Excelente. Bom livro. Bom temperamento. Só que eles não souberam, não tiveram uma instrução. Três meses na minha mão. Lembra do Romeuzinho que chegou? Só que o Romeuzinho chegou agressivo. Que eu fui pegar no caninho, mordeu, tentou entrar por baixo pra me morder. Aí eu acabei pegando e trazendo. Ele não chega nem aos pés do Romeu. E o Romeu saiu, tá lá, graças a Deus. A Melissa pode falar quando veio. Tá um chuchu. Pega a bolinha. Outra coisa. Tentasse tirar a bolinha dele, ele voava. Agora ela manda largar, largar na mãozinha. É outro cachorro. O Chico não chega nem aos pés dele. Tá aqui, ó. Né, Chicão? É isso aí, gente. Sem mais. Agora vamos resolver o que eles vão fazer. Você vai ficar em três meses na instramento. Se eles vão pagar só a visita. O que eles vão fazer. Você vai ficar em hospedagem. Como que eles vão fazer. Porque assim, é um cão digno. O que ele falou ali. Pensou até o certo. Tô pensando em doar. Porque... Puxou uma máquina. Daqui um pouquinho com a filha dela. A filha dela vai sair junto. E o cachorro do ladinho. Bonitinho. Vai ser um show. Vai ser um show. Acreditem ou não. É que o menino ali não põe. Mas eu tenho certeza que fosse a... Uma cliente nossa. Ela ia falar, pega aqui. Eu segurava a conta enforcador. Lógico. Ela ia sair andando com ele. Antonella. 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 Antonella tinha um ano de idade. Eu ia mandar ela segurar e o pai junto. Ele confia em mim. E saia aqui, ó. E eu segurando. Vem lá, Chicão. Pode chamar. Vem cá. Vem cá. Não. Pode chamar a vontade. Aqui não vai sair. Vem, Chicão. Não.